E o Dia das Crianças vai trazer de volta aos palcos do Teatro Guaíra o espetáculo Lendas Brasileiras, unindo dança, teatro, música ao vivo e contação de histórias. A montagem do Balé Teatro Guaíra em parceria com a Orquestra Sinfônica do Paraná é sucesso desde 2022 com as lendas da cultura popular brasileira. A nossa equipe acompanhou o ensaio para a estreia que está marcada para esta sexta-feira. Olha só! Dança, teatro, música e contação de histórias. Um espetáculo completo para crianças de todas as idades. Esse é o Lendas Brasileiras, que está de volta ao Teatro Guaíra. O espetáculo, considerado uma das maiores produções do Balé Teatro Guaíra, traz ao palco lendas brasileiras muito conhecidas da população, como a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa e o Boi Tatá. A ideia foi trazer um pouco do nosso folclore, trazer as lendas brasileiras para o palco e aí com a nossa marca registrada, que é trabalhar o balé, a orquestra, grandes cenários, uma iluminação bem desenhada. Então entra um pouco na casa dessas superproduções que a gente faz de vez em quando e para poder atender especificamente esse público infantil. A trilha sonora é um espetáculo à parte e foi criada especialmente para este balé. A execução é da Orquestra Sinfônica do Paraná, com regência do maestro convidado José Soares. Tem muita música brasileira, tem uma linguagem completamente original, que serve à narrativa. Então, em sete movimentos, você vai ter um uso da orquestra muito diverso e muito rico. Muito colorido e lúdico, o espetáculo fala sobre a conservação da natureza e valores importantes como respeito e tolerância às diferenças. Montagem que encanta quem assiste e até o próprio elenco. É um trabalho bem especial, dançar para as crianças é sempre muito legal e desafiador, porque não é algo muito fácil, não é para ser didático. As crianças são muito inteligentes, então é uma responsabilidade grande dançar para o público infantil. E o que eles dão de volta para a gente é muito grande, é muito legal a troca que a gente tem com as crianças. É muito rico ver cada criança ali, como ela se manifesta, como ela reage. Então, a gente consegue ver de pertinho as reações. E as músicas são muito vibrantes, então a gente sente realmente as crianças, a plateia em geral, muito junto com a gente durante o espetáculo inteiro. As apresentações acontecem nesta sexta, sábado e domingo e na terça-feira, dia 15 de outubro. É um espetáculo que ele vai encantar vocês. A gente percebe com o histórico do espetáculo o quanto ele foi bem recebido. Então, tenho certeza que você vai se emocionar com todas as lendas que a gente vai contar aqui. A gente vai se emocionar com o histórico do espetáculo do espetáculo do espetáculo do espetáculo.